Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como sair de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Este é, como podemos ver, o estádio José Alvalade, a casa moderna e bem recheada do Sporting inaugurada em 2003. Cada jogo em casa é uma verdadeira festa. A casa é uma verdadeira festa. E aí está o pontapé de saída. Pablo Sarabia. A bola chegou até ele. Paulinho. O guardião descia bem a bola. O guardião esteve em grande. Tenta isolar o colega. Estava no lugar certo para interceptar. Olha o Iber. Passe longo lá para a frente. Kane pode criar perigo. Passe muito perigoso. Olha a oportunidade. Foi uma defesa com de grande. O guardião. whoo. 哎pete. Sacode para a frente Pode fazer o golo A oportunidade E o jogador está lá para a recarga Que momento do futebol E não foram precisos muitos minutos Para ele faturar Ele é uma presença enorme No desenho tático desta equipa E depois consegue fazer isto Tem uma oportunidade e não falha Quem teve o instinto do matador O guarda-redes tinha que ter segurado esta bola Largou-a para o pior sítio E a equipa acaba por sofrer o golo Colocam-se em vantagem no primeiro quarto de hora Troca o flanco Parece que podiam rematar três bolas ao mesmo tempo Que ele defendia tudo na mesma E bola vai E sai uma bola longa para a zona de perigo Pode tentar cruzar daqui E rechaça aquela bola Ele parece um tanque com chuteiras Recebe a bola e pode criar perigo Nuno Santos Mete para trás Pode cruzar Vai meter esta bola no corredor central Mateus Reis Paulinho E a bola acaba por beijar o posto da baliza Nuno Santos Recebe em boa posição Vira o jogo mais à esquerda Nuno Santos Cruza E a defesa a resolver de qualquer maneira Kane Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Daya E tenta jogar com o perigo São Almin Excelente passe picado Tira ao cruzamento Vai dizer que sim Confirma-se Aí está O adversário ainda estava a recuperar do primeiro O Tottenham consegue o golo Após uma jogada coletiva perfeita Aquela fusão de passos Confundiu as marcações Desposicionou as defesas Que saíram à procura da bola E abriram os espaços nas costas E a margem aumenta para dois golos Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa Isto força o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Daya Procura alguém mais adiante Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Vira o jogo mais à esquerda Nuno Santos Recebeu o paulo e ainda tira para o golo E faltou a faltar uma pontinha de sorte O Sporting aumenta a pressão E parece que encontraram um ponto fraco na defesa adversária A continuar assim Estes lances vão dar gol Nuno Santos Tira cruzado para a área Estava lá para rechaçar o perigo Joga a bola mais para trás Bola no espaço É Pri Paulinho Nota máxima para o guardião neste lance Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano Nuno Santos O próximo passo curto Vai tirar cruzado Son Hongming Afasta o perigo Volta a meter a bola Filosamente sem perigo para a defesa Neste momento a equipa está mais preocupada em segurar o ataque adversário Do que partir para um pressing alto e tentar recuperar o resultado Tenta jogar Vai ao terceiro andar Colocou aquela bola mesmo redondinha para o golo Havia espaço nas costas das defesas Mas não só um passo daquela qualidade Poderia ter furado a muralha defensiva O passo foi muito inteligente Mas foi até a finalização Son Hongming Vai ao desarme e comente falta Pode estar em sarilhos aqui O árbitro fala com ele Mas vai apenas adverti-lo Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas E o defesa vai tratar do assunto Joga rasteiro para as costas das defesas Tenta abrir uma brecha da defesa Joga rasteiro para as costas das defesas Vai cruzar Podia ter dado gol Falhou o cruzamento Metancur Opta por atrasar ao guarda-redes Vai tentar receber esta bola Bom corte a afastar o perigo E já recuperaram a posse de bola E vai fazer um passo comprido lá para a frente Tenta meter a bola no espaço Sai mal o passe Vira o jogo mais à esquerda Mateus Reis Cruza a bola Recuperação de bola muito rápida Conseguiu receber a bola Passa muito perigoso Estava lá para cortar o perigo Quem apareceu no momento certo Para intervir de forma decisiva Pablo Sarabia Paulinho Mateus Reis Responde com uma boa defesa E a bola vai para diante Estão a fazer o adversário cheirar a bola Tudo muito parado e rendilhado Fácil para o adversário bloquear os caminhos para a baliza E sai um passo longo lá para a frente Mete por cima das defesas Nuno Santos Chance para o Swedish Chance para pedente Chance para pedente O remate Boa intervenção do guarda-redes Ele está, Matheus Reis. Que grande golo, isto sim, é um golo. Ele recebe o mérito do golo, mas foi o desvio que fez a diferença. Rietamos a partida com um golo de diferença. Este golo pode ser a motivação que precisavam para dar a volta ao resultado. Procura alguém mais adiante. E rechaça aquela bola. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza e depois não o deixou virar para arrematar. São Oh Min. É um passo de qualidade. Kane. E o perigo vai para longe. Betancourt. Passo longo lá para a frente. Ele vai sozinho. Vamos no Saravia. Não consegue fazer o passo a rasgar. Não calculou bem a força do passo para se enquadrar com a desmarcação do coleta. Passo longo sobre a linha média. Vamos no Saravia. Vamos no Saravia. Vamos no Saravia. Recebeu a bola. O Paulinho tentou ficar de frente para a beleza. Mas a defesa estava bem colocada para o desarmar. Oiber. Betancourt. Oiber. Oiber. Mete mais para a frente. Betancourt. O Santos recuperar a bola. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza. E depois não o deixou virar para arrematar. Está de frente para o gol. Procura o perigo com o cruzamento. Betancourt. É um passo de qualidade. E a bola vai para diante. Oiber. Oiber. Passe longo para o ataque. Cain tentou ficar de frente para a baliza Mas a defesa estava bem colocada para o desenho Grande demonstração de posse de bola Chega Ong Mingsun Ong Mingsun Está no fundo das redes É de facto um golo espetacular E cavam uma diferença de dois golos no marcador É um contra-ataque daqueles que veem nos livros De manual, um spoiler rápido, direto à baliza Tudo perfeito Aumentam a vantagem para dois golos Dois golos já é uma vantagem confortável Mas não há espaço para a equipa adormecer Nuno Santos Cinco minutos para se jogar nesta primeira parte Son Ong Mings Daya Vão tentar construir mais atrás Cain pode ficar em boa posição com este passe Mateus Reis Tenta isolar o colega 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 Voa para capsear. Finalização sem perigo para o guardião. Mateus Reis. Dois minutos de compensação. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Entendeu bem a bola. O jogador que meteu falta. E o árbitro foi ali a dizer-lhe que a partir de agora é tolerância zero. Atitude pedagógica do árbitro. Mas da próxima vez, a secretário. Eiberg. Porta para longe. Betancourt. Vai chegar a tempo do limpar. Mateus Reis. Não consegue aguentar a carga do adversário. Só o apito que marca o final do primeiro tempo. Vai chegar. Não consegue aguentar a carga do adversário. Vamos lá. 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 Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte Eles precisam de chegar ao gol depressa De referência lá nos primeiros 5 minutos desta segunda parte Só assim irão enervar o adversário Betancourt Chega a Keim Joga-se na extremidade do campo Mete a bola A defesa esteve bem deste lance Lançamento de linha lateral Mete a bola cruzada E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa Nas costas da defesa Seria importante usar este lance para variar mais o jogo Tem chocado muito nas faixas Vamos no Sarabia Muita raça deste lance Ó o Iber Kane Passa muito perigoso Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola E tenta jogar com o período Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza E depois não o deixou virar para arrematar Daia Muda o flanco de jogo Betancourt Nuno Santos Mateus Reis Mateus Reis Já mostrou que sabe fazer golos nesta partida Pablo Sarabia Pablo Sarabia Nem que a baliza tivesse rodas A equipa está a perder e começa a notar-se algum desespero Penso que este ramado foi um pouco precipitado Bola no espaço É perigoso Vai por ali fora com tudo Cruza junto a realidade Devolve para o currador central Vai sair o remate Foi por milímetros A bola passou muito perto do gol Foi uma boa jogada do atacante Mateus Reis Bate a bola para diante Saiu pela linha Falta banho, Sinalava. Hoje em dia há pouco espaço no futebol moderno para avançados que só sabem atacar. Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipa. Passo errado. Joga rasteiro para as costas das defesas. A bola ultrapassou a linha. Vai tentar tirar o cruzamento. Procura alguém na área. Recebe na zona proibida. Tem espaço para cruzar. Procura uma solução de passo. Cain. A bola chegou até ele. Excelente sequência de passos. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha o tiro. Vai buscar. Já está. Este lance mostra muito o treino. Foi tudo muito mecânico. Sem pensar muito. É isto que o treinador pede aos jogadores. Tenta. 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 A bola está a rodar com as equipas separadas por um golo. Entraram melhor nesta segunda parte. Transições mais objetivas e conseguem dar um novo ânimo à partida. Tenta isolar o colega. O guarda-red segura. Mateus Reis. Vira o jogo mais à esquerda. Mateus Reis. Mete a bola na esquerda. Nuno Santos. Procura um colega com o cruzamento. Foi um cruzamento quase perfeito. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. É agora a hora de arriscar tudo. Sem dúvida. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e no jogo mais individual. Foi mais forte do que o adversário. Tem espaço para centrar. Estava lá para rechaçar o perigo. Son ao domingo. Ao Iber. Daia. Daia. Procura distribuir. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Perisic vai entrar para dar mais poder de explosão ao ataque. É um jogador muito forte nas saídas rápidas em drible. Recebe a tabulinha. Betancourt. Foi uma boa corrida na direção da baliza. Mas as defesas não estavam a dormir. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Ao Iber. Perisic. Procura espaço para tirar o cruzamento. Betancourt. Perisic. Faz um bonito. Betancourt. Ao Iber. Grande demonstração de força. Aguentou tudo. O jogo estende-se mais para diante. E põe um ponto final no lance. Ao Iber. Sarabia. Sarabia. O Santos tem de cobrar a bola. Pablo Sarabia. Que grande jogo de pés. vira para a direita. Vira para a direita. A bola até parecia mais redonda. Grande lance individual. Muita técnica. Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Paulinho pode criar perigo. E manda a bola para longe do perigo. remate. E os adeptos já podem respirar outra vez. É uma enorme falta de concentração. O passo foi muito fraco. Parecia que o jogador se tinha esquecido do que queria fazer à bola. Outro lado o adversário muito atento. Lançou de imediato o contra-ataque. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Passa muito perigoso. Bom, agora a solução mais natural. A equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem. Não tem nada a perder. O adversário foi puçante. Falta bem assinalada. Daia. Sai um passo longo. Tenta fazer um passo longo. Mas não sai nas melhores condições. A jogada volta à destaque a zero. Pérez Itz. Betancourt. Ao Iber. E tenta jogar comprido. E a bola vai para diante. E o defesa vai tratar do assunto. Chega a Pérez Itz. Quem não vai fazer o golo? Este lance podia ter decidido o encontro. Se esta bola entrava, as contas do resultado ficavam complicadas. A guarda-redes foi um herói. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Pérez Itz. Tenta isolar o gol. O cruzamento sai para a boca da baliza. A equipa está a jogar bem. Cria muitas oportunidades. Mas não está a conseguir chegar ao gol. Jovan Cabral. Jovan Cabral. Sarabia. Tenta costurar uma jogada pelo flanco. Sai o que vai tentar o tiro. Respondeu bem ao cruzamento. O Sporting colocou muitos homens na área. Mas faltou alguma organização no lance. A hui. A hui. And através de Esquadras. Saúde. 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 A intenção era muito boa, mas era um passo muito complicado. Muita qualidade nos pés. Estou a controlar a posse de bola. Só falta o golo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vamos, Sarabia! Isto foi um disparate. Foi um exemplo profeta de contra-ataque. Velocidade, intensidade. Só faltou o golo. Receba a bola e pode criar perigo. Receba em boa posição. Agora a equipa tem que se recompor. Tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Olha o remate. Foi um nadinha por cima. Este é um remate muito bom. Força, colocação, merecia ter entrado. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Procura alguém na frente. São Almin. Joga a rasteira para as costas. Quem não vai fazer o golo? Uma defesa muito complicada. Passo curtinho. São Almin. Betancourt. Vá. Solta para encontrar a bola. Joga o banho de cabeça, mas não acerta no golo. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos deles adiantados. O golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. E a bola regressa ao guarda-redes. Aia. Passe de longa distância. Pé de exigir. Son Almin. Son Almin. Tenta isolar o colega. Bate para o dover. Vai sair o tiro. Que golaço imparável. Indefensável. É um golo decisivo. O Tottenham consegue um lance perfeito de contra-ataque e é por isto que se treinam tantos passos. Basta um passo errado naquela zona para armar rapidamente um contra-ataque. Agora está tudo decidido. Jovano Cabral, passa muito perigoso. Jovano Cabral, grande técnica, cruza esta bola. Está tudo acabado, o ar trepita para o final do jogo. O Sporting precisava de fazer mais para ganhar o jogo. Garra, terminação, talento, nada disso importa quando o golo não acontece. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. A equipa esteve mal.